Música São com essas imagens que temos que agradecer muito a Deus Por todas as chuvas já derramadas, já abençoadas aqui na região do Ceridó Então, Deus, muito obrigado por tudo, pelas chuvas aqui na região do Ceridó Em todas as cidades, eu estou aqui em Carnaval dos Dantas, no fundo do saco Município aqui da nossa cidade, olha a maravilha que Deus já fez aqui Muita água e claro, uma barragem já sangrando